E agora é com ele. BG Drone na Barra da Lagoa e Cacau Menezes do estúdio do Balanço Geral. Cacau, a imagem tá linda, você viu? 41 anos trabalhando nos feriados, nego. Quando tu faz assim, ó. A gente não para nunca. Isso aí já virou tradição. Salve, salve, simpatia. Boa tarde, Rafael Polito. Boa tarde, estimados da comunidade. Boa tarde, família. A de casa, a do trabalho, a da rua. Tem até a família do WhatsApp, que me manda bom dia todo dia. Coisa que a minha família não faz. Também nunca fiz. Quinta-feira, Corpus Christi, em casa. Novas. Só que hoje é feriado. Nada de home office, hein? Deixa o dia para os livros, os discos, os exercícios, a cama. Se você não é um dos nossos, que feriado é só para os outros. Aliás, vindo para o Morro da Cruz antes das nove da manhã, fiquei impressionado com a quantidade de ciclistas nas ruas de Floripa. Famílias inteiras pedalando no feriado. Beira-mar norte com sol. De cada dez pessoas, oito estavam de bicicleta. E ninguém com cara de ressaca. Diferente de antes. Falei nele ontem. Dia do seu aniversário. Põe na tela aí, amarelo. 76 anos. E o Rico Lobato me mandou essa boa nova de um dos meus preferidos do rock mundial. John Foguert, o vocalista, guitarrista e pai do Credence Clearwater Revival, volta à estrada como nos bons tempos que lotava tudo no mundo todo com a sua banda. Agora, sem o Credence, mas sempre majestade. Vendas de ingressos para o seu show, dia 25 de julho, em Fort Wayne, Indiana. Começam amanhã, dia 4 de junho. Dou dois dias para se esgotarem. Aliás, queria tanto ver esse show. Queria tanto ver um show. Qualquer show. É, foi só para dar um gostinho, mas se me chamar eu vou. Vocês não têm ideia de um homem carente, do som de uma guitarra, maldosos. Saudade também de um estádio de futebol. Imaginem o público que teríamos no feriado de hoje, na ressacada, para ver Havaí, Atlético Paranaense, pela Copa do Brasil, no primeiro jogo, na sua casa, depois do título estadual conquistado semana passada em Chapecó. 10 mil torcedores, no mínimo. Aliás, se vencer hoje, o Leão embolsa 1 milhão e 700 mil reais. Foi também por isso que a estreia na Série B, sábado passado, na derrota para o Coritiba, em Curitiba, não foi muito levada a sério. Hoje é outra história. Almoço com churrasco em fogo de chão e cancioneiro local e ainda com feijão tropeiro e tudo ao ar livre. Domingo passado, quatro ontonte não tem, enquanto o Ivanzinho Altofe passava uma tarde em Itapuã com a sua baiana Cris, o amigo e gordinho Poli com a mulher Bibi, aqui da Lagoa, estava em Lages, só para dar água na boca no seu feriado. Foi na tela amarela. Gente, olha só o nosso almoço de hoje. Costelinho, costela, fogo de chão! Eu amo! Aqui na pousada Pedra Branca, olha que espetáculo! Estou emocionada! E tem gente aqui achando que sabe fazer. Camarão ao bafo, né? Não churrasco. Meu amigo Pierre Góes estava lá e registrou com exclusividade para o Amarelo, porque também acorda cedo o amanhecer de cinema no feriado de hoje nos ingleses norte da ilha, com o mar parecendo piscina e com dois lanços de Itaim ao mesmo tempo. Sol nascendo, cerco e rede cheia no final feliz. Olha, não sei se é compensação pelas restrições da pandemia, mas esse ano o outono está castigando por aqui? Tá. Álvaro Romano é professor de educação física e criador da ginástica natural. Trabalha com preparação física para grandes atletas brasileiros do MMA e surfistas de ponta. E há 14 anos morando nos Estados Unidos, veio fazer treinamento com seus instrutores brasileiros na Guarda do Imbaú, aproveitando este tempo divino num cenário fantástico que o Álvaro frequenta há muitos anos. Põe na tela, Amarelo! 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto